Atenção! Lá por fora o Noceller, Ander Atlântico corre em sexto. Lá por fora o Greco sim em sétimo. Recibo oitavo de equipe nono. Passam da primeira para a segunda. Metade da varante brigando pela primeira. Por dentro o Fala Nadal e por fora a Easy Way. Tia América lá por fora tenta a terceira sobre Rede Esparta. O Noceller corre em quinto. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final. Cá por fora a Easy Way avança por fora. Tomou a ponta, livrou cabeça e pescoço de vantagem. Voltou o Fala Nadal e por dentro brigam cabeça com cabeça pela primeira. O Noceller corre em terceiro. O Greco sim afastado em quarto. Ander Atlântico corre em quinto. A trezentos do vencedor. Easy Way tomou a ponta. Lá por dentro o Fala Nadal corre em segundo avançando. O Noceller mais próximo em terceiro. Easy Way fugiu um corpo inteiro. O Noceller avança. Tenta a segunda sobre Fala Nadal. Cruza uma faixa final. Primeiro para a Easy Way. Segundo para o Noceller. Depois Fala Nadal. Ander Atlântico. O Greco sim de equipe. Racing Bull. Tia América e por último o Rei de Esparta. O Resultado é do oitavo ao páreo que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea. Anunciamos a vitória para... Tenta a segunda sobre Fala Nadal.